O que será que os gringos estão vendo na internet gringa? Toma! Não, tá de sacanagem que o cara arremessou assim. Olha lá! Não, não, não. Não é possível. Tá, deve ser combinado, não é possível? Oh, meu Deus! Esse cara tem um bumbum que é mais bem comportado do que a maioria dos cachorros. Ah, não vai lá. Olha, ele obedece! Que bonitinho! Ué! Oh, meu Deus! Não, não, não. Não, não é possível. Esse police officer agreed to let a Magic 8-Ball decide whether the driver gets a ticket or not. That look good. Oh! Is that your girl getting a ticket? No, I said you're not. No, I didn't want to get a ticket. There you go. Ha, 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 ha! Ó, fala dela. Eu acho que isso deveria ser ilegal. O que? Cabelo, né? Caralho, olha como é que é? Esse é um x-ray e um bebê está formado. Caralho, tem que colocar o... Tem que colocar o negócio em volta da criança Pra ela não se mexer, tadinha. Olha, o gato que caga na privada. Que coisa bonita. Olha aí, ó. Ele caga mesmo na privadinha. Alguns turistas realmente passaram no que é provavelmente a fonte mais famosa do mundo só para encerrar sua bota de água. Ah, não. Não, não, não. Por primeira vez... Não, não, não. Essa aqui é americana. Não, não é possível. Invadiu a porra da fonte. Pra pegar água na garrafinha. Não é possível, cara. Só para encerrar sua bota de água. NÃO! Por primeira vez, alguém finalmente derrotou a Tetris. Um 13 anos finalmente derrotou o jogo que foi lançado em 1985. Moleque fechou o Tetris Primeira vez na história que alguém fecha o Tetris Moleque de 13 anos em 2024 Pô, absurdo, né? Olha Você vai tomar chances penitentíveis, né? Ué Você vai desresistir o segundo nível de futebol Mas quer mais, né? Eita Eita Nossa, caiu bonito Ah, não caiu não Fui enganado Fui enganado Caralho Ah, cadê os Tugas do chate? Que cidade é essa aqui em Portugal? É Porto? Porto mesmo? Acertei? Ah 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 É o final do vídeo Espero que você tenha gostado E eu vejo vocês novamente muito bem, até mais Até mais Olá pessoal, essa é a sua dose de internet Mais uma sequência, toma Há dois dias atrás Uma porta em um avião De repente abriu e caiu em alguns minutos em um avião Pô, eu ouvi essa aí A porta abriu, mano Todo o avião foi inalto E eles fizeram uma avião de emergência Tranquilo, né? Tranquilo Tá uns histórias bom Você ficaria desesperado? Acho que eu tive duas situações de voo Mas levemente tensas Eu nunca tive medo de avião Mas nesses dois dias eu acho que eu fiquei um pouquinho mais Acho que teve o primeiro negócio que eu falei Opa Opa Uma foi um voo que eu tinha que descer aqui em São Paulo E o tempo tava muito ruim E o avião começou a pousar Cara, tava quase na pista já Eu não sei o que aconteceu Subiu tudo Ele arremetou Aquela Né? Aquela Aquela potência toda Pra conseguir voltar pra cima É, pra voltar pra lá Com tudo, né? Arremeteu Isso, arremeteu Pá Subiu Eu falei Caralho, mano Que que tá acontecendo? Todo mundo foi pra trás Aí deu uma Deu uma Um cagaço Só que daí o piloto deu a volta Foi descer de novo E de novo Aconteceu a mesma coisa Ele teve que subir tudo Mais uma Então aconteceu duas vezes, cara Aí na segunda eu falei Não, agora eu vou morrer Aí resumindo a história Na terceira o cara desistiu E foi pra Cumbica, eu acho Foi pra puta que pariu lá Foi longe pra caralho Foi uma van Levar a galera de volta pra São Paulo A van da companhia aérea Foi o maior rolê Mas enfim Essas foram as duas Essa foi uma vez E a outra que eu lembro assim Que eu passei mais sufoco em avião Nunca teve um momento assim De cair máscara Tô tentando lembrar Teve algum rolê aí Que me deu um cagaço também de avião Foda-se I found a YouTuber that made a metal mask that can repair itself The mask is made of nickel titanium and can be repaired instantly just by having heat apply to it pra que né ó caralho entendi pra que ué arrancou que bonitinho cara olha isso these guys helped a sea lion that showed up to their house party this is where we part ways now you have two choices the ocean or the cookout i found a company that made something called a mouth pad it's a little device that can allow people to use a phone or computer by only using their tongue pois é interessante cara ela consegue mexer no celular no computador só com a linguinha legal né as a pessoa alguma deficiência tal consegue usar só na boca ali don't worry the dog was wearing a harness you probably want to eat this food but it's not real i paid an artist to make some realistic food out of wax there's a fuel shortage in india right now so many delivery drivers are having to resort to using horses to deliver food i feel like this should be illegal that is the end of this video we hope you enjoyed and i'll see you guys again very very soon later 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 tá aí tá aí olá 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 chega já foi já foi dois tá então dele dá-se a ver internet o que que os gringos tão vendo na internet gringa o chat tá pedindo mais um mas a gente tá zerado já né o próximo que entrar ia ser repetido então chamando todos os corno chamando todos os corno chamando todos os corno tchau 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 Obrigado.